Música 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 Ataco Mana, fuja a água Ataco Mana, fuja o ar Ataco Mana, vale o lixo Ataco Mana, pra quem vai dar Música Bata o monar, bata o monar Bata o monar, bata o monar Bata o monar, olha pobre Bata o monar, para a guerra Bata o monar, mata os bichos Bata o monar, mata a guerra Para a Calvona Para a Calvona Para a Calvona Usa a água Se preparar a terra Para o lixo Para a minha terra Para a Calvona 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 E para o lixo Não podamos parar Sem kasih ativa